Fala galera, tudo bom com vocês? Olha só, vou trazer um tema aqui interessante que foi discutido na Câmara de Vereadores foi mais um dos temas que aconteceu que eu prometi ao longo da semana trazer para vocês, tá bom? Eu sou Erasco Reia eu falo aqui para as plataformas Porta Influência e as plataformas Erasco Reia Olha só, vamos lá do que se trata foi debatido na Câmara de Vereadores na última sessão do dia 27 foi encaminhado um projeto para aprovação de benefícios para as crianças autistas para vocês melhor entenderem o autismo é um transtorno que afeta comportamento e comunicação de milhares de crianças pelo Brasil e no mundo então, o projeto foi colocado foi em pauta para votação só que o projeto, a vereadora Selma pediu vista, não foi aprovado o porquê eu não sei que deveria, na meu modo de entender deveria ter sido aprovado porque é o benefício para crianças autistas o vereador Miro já não pediu vista pediu para o projeto ser retirado da pauta para não ser votado o porquê também eu não sei a vereadora Barba defendeu tinha algumas mães lá presentes falando do autismo mães de crianças autistas então, o que eu quero trazer para vocês aqui o porquê que esse projeto não foi aprovado e qual é a dificuldade para aprovar esse projeto eu vim aqui na Secretaria de Educação informar, pegar o número de quantas crianças autistas tinha no município eu não tive esse número ainda mas a Secretaria me informou me garantiu ainda essa semana trazer os dados precisos quantas crianças tem autistas na nossa cidade para a gente trazer mais esse levantamento para vocês o certo é que a criança autista tem seus benefícios e nem todas as mães têm conhecimentos outras mães não sabem nem que a criança é autista porque tem curso para ser diagnosticado tá bom? então, vocês aí pai, mãe que tem criança autista ou conhecem vamos buscar informação para trazer até vocês o que precisa como fazer o diagnóstico se a Secretaria de Assistência Social de Educação ou Saúde vai custear tá bom? e vamos pressionar os vereadores para que esse projeto seja aprovado valeu? curte, compartilha segue a gente aí vamos trazer toda a informação aí e vamos querer a resposta por que o projeto não foi aprovado e se vai ser aprovado tá bom? se o projeto pediu vista até quando vai ser avaliado valeu? segue a gente aí vamos trazer mais temas como esse para vocês tá bom?